E pensa, tem uma rima mais pura, se alegria e sem ofensa Quero dizer pra vocês, meus irmãos, que a alegria imensa Está aqui mais uma vez, marcando a minha presença E quem não gosta de mim, ó, pode falar que eu não ligo Que eu não sou esses poetas que só olho o próprio indigo Sem reconhecer meus erros, abaixo a cabeça e sigo Eu respeito as criancinhas, até os velhos mais antigos Eu não sei nem quanto vale a minha poesia que eu digo Elefante expressamente, só pra vocês, meus amigos Eu sei que não agrada a todos, a rima tem suas metas Preferência individual, aquele quem assiste é aquele quem prega E quem não gosta de mim, já ontem que me remeda Porque eu tô na poesia, nem todo mundo carrega Eu nasci pra fazer isso, minha fase não nega E o pregador verdadeiro diz aquilo que ele entrega Eu não vim perder meu tempo, maltratando os meus colegas Eu vim entregar pro povo, a rima que Deus me entrega Eu não vim contar vontade, que bom tá brindo no guerra A humildade e a paz, são minhas armas de guerra Deus também manda perdoar aquele que também erra Isso vai meu forte abraço, pros poetas dessa terra Tá difícil buscar Deus Ele afirma e orienta O que falta ele conserta O que falta ele acrescenta Ele que estima o poeta A declamar que inventa Poeta nem sei se eu sou Mas assim a gente tenta Já tá fazendo dois anos, gente, que esse moleque representa Eu resolvi parar Quando eu completar cinquenta Até lá eu tô aí Seguindo minha jornada E sai do roteiro do dia no final da madrugada Capachete, cheia de fita, bigode cheia de fachada Só tá botando uma coisa Pra festa ficar animada Só tá botando uma salva de palma da hora Vai pra cheia de fachada É que eu vou falar pra fazer, ó Olha aí, espalhada 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 Comi uma bela feijoada Muito estinta, saborosa Só pitada e fumaçada Fiquei de barriga dura Foi me dando uma gastura Vendo aquela glumiada Fui direto ao doutor Falei da glumiada Contei tudo direitinho Cada coisa que eu sentia Comi o que ele ouviu dizer Que era pra me fazer Um oital de endoscopia Lifitinho, lifital Me deu uma advertência Que era pra me realizar Um exame com urgência Que ele da casa, da minha casa Era a casa de emergência Aportei de manhã cedo Nem sequer lá vem o rosto Mas quando eu cheguei no posto Já tinha 80 na frente Quando foi 5 da tarde Já querendo desmaiar Que fim chegou a minha vez Dei um atal de mês Começou me perguntar O que é que cê fumeu hoje Qual é a sua religião Já rodou uma vez Rodou na última eleição Me dá essa carteira A vista pra vitória Na pista E identificação Que eu não posso fazer Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.